Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui nessa panela eu coloquei meia xícara de açúcar e vou deixar virar um caramelo, tá? Aí aqui gente, ó, eu tenho 300 ml de leite e vou tá acrescentando aqui uma colher de maisena, tá? Eu vou colocar uma colher de maisena bem cheia, ó. Agora eu vou colocar aqui e vou misturar. Misture bem e vou reservar esse aqui. E vou deixar o açúcar virar um caramelo. Pronto gente, virou um caramelo. Agora eu vou colocar esse leite aqui com a maisena, ó. E agora eu vou mexer aqui. Aí esse açúcar aqui vai derreter, tá gente? Aí vocês vão mexendo, gente, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui. Vai mexendo até derreter todo o açúcar, tá? Ó. Pronto gente, ó. Derreteu todo o açúcar. Agora eu vou colocar nessa vasilhinha. Vocês podem estar colocando em outra, não tem problema, ó. E aí eu vou deixar esfriar aqui um pouquinho. Se vocês quiserem comer assim quente, não tem problema não, tá? Daqui a pouco eu volto. Vou colocar aqui por cima, gente, um pouquinho só de canela, tá? Pronto gente, agora é só pegar uma colherzinha e comer, ó. Ó, como é que vai ficar. Você pode estar comendo o frio. Eu vou nesse friozinho, vou comer aqui quente. Com essa canelinha em cima, uma delícia. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus. E até a próxima. Beijo. Muito bom.